Salve, salve rapaziada, beleza mano, que Jesus abençoe a vida de vocês Hoje rapaziada nós vamos estar falando aí mano, do easter egg aí, do ônibus da polícia mano Teve um negro aí que comentou aí mano, faz muito tempo, acho que faz quase um mês já mano Que comentou, traz aí o easter egg do ônibus da polícia, correto? Só que eu não, trouxe, mas hoje eu decidi trazer, mano, eu tô gravando esse vídeo, mano, eu tô com sono cara Mas é, mas é isso rapaziada, só macho né véi, vamos estar comentando sobre esse busão aqui, como que seria top né Esse busão aqui mano, olha essa visão desse copo, olha meu amigo, olha aí véi, que da hora essa visão desse bichão Olha, nossa véi, olha esse carro fi, olha como fica da hora véi ó, deixa eu ver se já tá rebaixado no talo já aqui ó Olha isso mano, olha que carro mais lindo papai, vamos subir um pouquinho, olha véi, nossa véi Não rapaziada, vocês tem que concordar comigo mano, Corolla é um carro lindo demais véi Olha isso, esse carro fazendo a curva véi, meu Deus do céu Berg Não véi, olha isso rapaziada, que carro mais lindo, eu vou só subir um pouquinho a suspensão da frente mano Vamos subir um pouquinho a suspensão da frente, porque a gente tá pegando ali né véi Aí ó, olha o bichão aí fi, eita agora deu até enganchado ali ó Olha ele vindo de novo aí o brabo aí ó rapaziada, nossa véi, Corolla é lindo demais rapaziada, essa imagem fi, olha isso Aí nós pega aqui ó, faz a curva, olha isso meus amigos, que louco hein véi, ó o zig zagzinho aí ó, vamos passar por cima daqui da câmera ó Passamos por cima da câmera fi, ó, vamos dar outra curva aqui ó, é o bichinho embalado véi, o bichinho embalado Olha aí ó, eu nem tô apertando o acelerador viu rapaziada, agora enganchou ali mano Agora enganchou ali, bora ver de ré, se ele é embalado de ré véi, bota ele de ré pra ver Eita, apertando o botão errado, ah mano, esse bicho é brabo demais hein rapaziada Mano, em qual ocasião que seria top aí, essa questão aí do ônibus, de carro, ônibus da polícia Aqui no Rebaixadete Brasil né mano, mano, creio eu, eu não sei né rapaziada, na minha cidade não tem ônibus da polícia né véi Mas não sei se na cidade de vocês aí né véi, minha cidade é uma cidade pequena Mas ônibus da polícia deve ser pra carregar preso né isso véi, é pra carregar preso, só se for pra carregar polícia né véi Não sei também, é vai saber, acho que pode ser pra carregar muita polícia, então acho, pra fazer o deslocamento maior de muito policial Aí pode ser o ônibus da polícia, eu acho que é isso no caso né rapaziada, é mano, deve ser isso mesmo Comenta aí se vocês sabem pra que serve os ônibus aí da polícia né véi Nossa mano, você já pensou cara, eu vou fazer uma pegação na favela com ônibus, você é louco, ia ser top hein rapaziada Ia ser top aí, os caras tudo armados até o dente, dentro do busão, o busão blindado aí, tipo um caveirão tá ligado Ia ser pelo demais véi, ia ser top se tivesse aí né Eita menino, deu ruim aqui ó Ia ser top se tivesse aí o busão, o busão aí da polícia No Reb né rapaziada, comenta aqui o que vocês acham mano, pra mim tá sabendo né E deixa aí a ideia de vídeo aí, de próximos vídeos aí, fechou meus amiguinhos Minhas coisinhas lindas, né Aí ó, vamos pegar aqui, vamos meter macho pro lado de cá agora ó Meto macho, eu vou buscar o que é nosso Vou mostrar aqui, favelado também pode Dá na cara de quem, de me esmerece, olha só os menores de poche Abra a janela pro vento bater, que for ruim deixa o vento levar Olha aí ó, a favela venceu, deixa o menor sonhar Olha aí rapaziada, que da hora mano, chama Vamos tentar fazer um drift on aqui véi, eita, já começamos como errado né véi Vamos fazer aí ó, toma rapaz Top né Bora vim aqui agora, já bora tomar aí no drift on aí Eita mano, nossa rapaziada, aqui nós é diferente Aqui nós temos diferente, olha aí ó Chama fi, que da hora mano, que da hora Né que nós é ó, diferenciado papai, chama Olha aí ó, passamos, show de bola Olha aí ó, vamos tentar fazer drift aqui pela cidade Tome, olha aí, subimos aqui ó, no drift Vamos pegar nessa rua aqui já, nessa rua Olha, encaixou perfeitamente aqui hein mano, a manobra Encaixou perfeitamente, vamos tentar andar fazendo o signal ó Olha o signal aí fi, chama Eita Olha véi, aqui nós é diferenciado rapaz E o piloto aqui é crack Olha o plano vai passar o meio, eita mano, aqui não deu certo não Quem botou essa árvore aqui véi Quem botou essa árvore aqui, essa árvore não existia aqui antes não véi Mas aí ó, chama aí drift Aí vem pro lado de cá, drift Toma aí drift aí ó Toma mais drift aí ó, cê é louco fi É rapaz Rapaziada mano, tá passando pra vocês aí Olha aí a montagem aí que eu fiz aí Do buzovski aí, do buzão aí né, bem top mesmo aí Bem coisa linda aí né, o buzão aí mano Top demais aí, da polícia de carregar policial né véi Eu acho, com certeza né O que é que faz o ônibus da polícia? Carrega a polícia ou carrega bandido né véi Não sei um dos dois né véi Ou os dois juntos, não sei né É, mas é isso, olha aí que da hora rapaziada Que top né véi Bem diferenciado mesmo se tivesse no jogo né véi Mas não sei se vai vir pro jogo assim tão cedo né rapaziada Mano, esse aí foi o vídeo rapaziada Se você gostou deixa o like mano Se gostou, tamo junto E é nóis E é nóis